Deixa eu mostrar agora aqui no telão pra você essa matéria maravilhosa feita pelo Flávio Zani. E antes de eu chamar a matéria, parabéns, aplausos pro Flávio Zani. Pode aplaudir esse menino. Esse menino hoje está completando 11 anos de SBT Interior. 11 anos o Flavinho está com a gente. Começou criança aqui, está com a gente até agora. Que bom, grande profissional, sujeito maravilhoso. Mas agora vamos pra matéria. A paciente do Hospital Neurológico Ritinha Prates se transformaram em modelos para um ensaio fotográfico com roupas de reis e rainhas. Eles foram clicados e fazem parte de uma exposição que pode ser conferida no Shopping Praça Nova em Arassatuba. E o Flavinho Zani foi ver de perto as fotos. E ele vai contar pra gente agora como foi essa experiência. Pois não, Flávio? Um passeio pelo Shopping tem inúmeras atrações. Mas esta, em especial, é um convite a uma reflexão. Ao todo, 24 imagens fazem parte da exposição Um Olhar para o Mundo. São pacientes do Hospital Neurológico Ritinha Prates, que protagonizam cada tela. Elisângela é mãe do Cristiano. O jovem de 24 anos teve duas paradas cardíacas no segundo dia de vida, o que resultou em uma paralisia cerebral. Ver o filho vestido de príncipe na exposição trouxe orgulho para esta mãe. Pra mim, foi uma emoção muito grande, né? Foi uma experiência diferente pra ele. Eu achei brilhante a ideia. Gostei muito. E como mãe, me senti orgulhosa de ver ele ali. A alegria dele é a minha alegria. Então, meu filho se sentindo feliz, eu estou feliz. Outra história por trás dessas imagens é a do Everaldo. Um caso raro de um adulto com microcefalia. Na exposição, ele se transformou em um comandante e emocionou as irmãs. Vê essa realização, vê esse sorriso aqui. Esse sorriso bonito do Everaldo aqui, ó. A irmã olhando isso. Sente o quê? Ó, é difícil dizer, viu? Emocionada. A gente fica assim por dentro, é tocada. Queria assim ter, poder fazer mais por ele. Queria poder melhorar a vida dele, porque apesar de tudo, a gente sabe o quanto é sofrido pra eles. Não só pro meu irmão, mas também pra todos os outros internos que estão amparados lá pela casa. É uma vida difícil. Nós que precisamos, ou alguém que precise de um motivo pra viver, de um incentivo, visita o Ritinho. Vai ser especial e vai dar muito mais valor àquilo que nós temos. Um corpo perfeito, uma cabeça perfeita, uma vida perfeita. E neste cenário de reis e rainhas, príncipes e princesas, os pacientes viraram modelos. As limitações com um toque de sensibilidade se transformaram em arte. Guido foi o fotógrafo. Ele conta que os ensaios foram divididos em três dias. Foram mais de seis horas e de duzentas fotos para que as melhores pudessem ser expostas. Pra ser sincero, foi fácil. Sabe por quê? Porque eles estavam radiando luz lá naquele dia. Eles estavam muito felizes. Só deles estarem ali no meio do verde, sabe? No ar livre. E a gente brincava com eles. Eles respondiam a gente, dava tchau, mandava beijinho. Foi muito gostoso. O que você está vendo aqui, muitas vezes não tem uma foto. Não tem uma foto sequer. Então, algumas mães ficaram sensibilizadas ao ver a foto dos filhos, sabe? E isso foi muito gratificante. A ideia de fazer a exposição veio de funcionários do Ritinha Prades. Em poucos dias, mais de cem empresas decidiram patrocinar o ensaio fotográfico. Um sucesso que nem os mais otimistas imaginavam. Nós achamos muito bacana, né? Nós falamos assim, é muito legal, mas não sei como que as pessoas, né? Porque a gente está no meio deles ali. Então, tudo que envolve os pacientes, pra gente, é muita emoção. Mas a gente não sabia como ia ser a aceitação. E, pra nossa surpresa, foi assim, maravilhoso, né? Rapidamente, os patrocínios, a divulgação. A gente nem esperava a dimensão de tudo isso. Foi muito bom. A exposição termina no dia 21 de outubro, mas é possível levar todas estas fotos pra casa. É que elas estão aqui, ó, neste calendário 2019, que está sendo vendido por R$ 10. O dinheiro arrecadado com a venda destes calendários será revertido para a própria instituição. É também uma promoção, um projeto financeiro, também, né? Que a gente vai estar vendendo estes calendários, com o objetivo, também, dessas fotos estarem nas casas das pessoas, né? Nas empresas, durante os 365 dias do ano. Porque, nos 12 meses, está ali com as fotos dos pacientes. É impossível ver estas fotos e ficar indiferente. Em cada sorriso, cada olhar, cada expressão, carrega consigo uma história de muitas dificuldades. Mas, como nos contos com finais felizes, a exposição destaca a alegria da superação. É impossível ver estas fotos e não aprender alguma coisa com elas.